As obras em curso no município mais populoso do país foram alvos da constatação por um grupo de deputados do Empelá, liderado pelo secretário nacional da J. Empelá. Vivo o Empelá! Vivo o camarada presidente João Lourenço! De cabina o Cuné não sou! Uma sou! Em Viana, Crispiniano dos Santos visitou obras de raiz de escolas, hospitais e estradas e no final da mesma balanceou a visita. O nível de satisfação é positivo em algumas obras e também é negativo em outras. Algumas obras estão a bom ritmo de construção, outras estão concluídas e em pleno funcionamento, mas também identificamos algum número considerável de obras que não estão concluídas e que se encontram até o momento paralisadas. E é neste sentido que estamos aqui mesmo para podermos no terreno constatar aquilo que é a realidade do município de Viana. Estamos a tomar contato não só com as infraestruturas, mas também com a população residente em Viana, que é a população que sente as dificuldades sociais aqui nesta parcela do território da província de Luanda. O número um do braço juvenil do partido que sustenta a governação em Viana vai levar as preocupações da população daquela parcela de Luanda aos entes superiores e já definiu a prioridade. Uma das preocupações fundamentais e que eu vou levar com muita responsabilidade são as vias de acesso. Não adianta termos um centro médico numa localidade enquanto não conseguimos chegar até ele. Penso que são problemas que carecem de alguma prioridade por parte do nosso executivo e tanto é que são estes mais referenciados pelos nossos cidadãos residentes no município de Viana. Para além de serem referenciados, nós também pudemos constatar, vimos e sentimos na pele os problemas que a nossa população aqui no município de Viana vive. Portanto, estamos comovidos, estamos juntos do nosso povo e vamos procurar imprimir alguma celeridade no sentido de encontrarmos as soluções plausíveis aos problemas que afligem aqui as nossas populações. Deputados do Empalá apresentaram durante dois dias obras de raiz em curso no município de Viana entre escolas, hospitais, bem como estradas. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.